O preço do diesel deve aumentar novamente na próxima semana com a reoneração do Pisco Fins. As distribuidoras se reúnem com a Petrobras hoje para decidir se o novo valor da alíquota entrará em vigor no dia 4 ou no dia 5 de setembro. E agora em setembro vai entrar o grosso. Tá chegando a hora, tic-tac, tá chegando a hora, tic-tac, tá chegando a hora, tá chegando a hora, prepare o seu botifo que o grosso vai vir agora. É pessoal, chegou o mês de setembro e é o mês de entrar o grosso, então prepare o seu botifo. E agora em setembro vai entrar o grosso. Aí tubarãozada, a paz do senhor a todos, lindão por cá novamente. Pra você que tá nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal QRA Lindão. E se quiser se tornar um inscrito do canal, vai ser um prazer ter você acompanhando nossos vídeos juntamente com a gente. E já vou me adiantando aqui né galera, pedindo pra você que já começou a assistir esse vídeo, por gentileza não se esqueça e já vai clicando aí no cantinho esquerdo do vídeo, naquele joinha, deixando o seu like pra já ir fortalecendo o nosso canal, positivo? E galera, no vídeo de hoje a gente vai tratar do que? De mais um aumento dos combustíveis que tá vindo aí pessoal. É a semana que vem, é a semana de fazer o que? De entrar o grosso pessoal, é. Agora em setembro, segundo o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. Então pessoal, tá chegando a hora. Eu não sei se é dia 3, 4 ou 5 de setembro que vai entrar o grosso. E pra você entender mais ou menos esse entrar o grosso, eu vou mostrar pra vocês aí um vídeo que eu gravei no posto, onde eu fui abastecer, né? Logo após esse pequeno vídeo, eu vou explicar pra vocês, porque teve comentários aí em um dos vídeos, de pessoas falando Ah, mas você tá reclamando por micharia. Ia aumentar 78 centavos, teve lugar que aumentou 1,20. E aumentar agora, vai aumentar mais 11 centavos. Então pessoal, eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem o que que é micharia. Bora pro vídeo. Aí tá dando pra vocês verem na minha retaguarda aí, né? Onde é que eu tô, né? E eu vou falar com vocês aí a respeito dos valores do combustível no vídeo de hoje. Positivo? Ó, o menino tá abastecendo ali pra nós, ó. Aí que vocês verem. Aí, ó, turmada. Tô enchendo só o tanque do lado de cá, ó. Ó o valorzinho que tá dando, ó. 2.800 e lá vai pedrado, ó. 446 litros. Ó. Só o tanque de carro. Ainda tem o de lá ainda pra abastecer. O de lá eu não vou encher agora, não. Isso aqui dá pra mim chegar onde eu preciso. Ó. 448 litros. Pensa. Ó. 2.907. Imagina agora, na hora que entrar o... Grosso. Então, pessoal. Para pra analisar comigo. Quem tem carro de passeio, gasolina? É muito raro um ou outro que usa carro de passeio pra trabalho. Né? A não ser empresas. Né? Tem lá os carros, tem os motoristas que usam carro pra trabalho, né? E tem algumas pessoas que também usam carro pra trabalho. Quem tem Fiorino, né? Que faz entrega aí em Mercado Livre e outras coisas. Mas a maior parte do combustível gasto no Brasil é o óleo diesel, pessoal. É o óleo diesel. E quando a gente chega num poço pra abastecer, pessoal, a gente não faz igual um carro. Um carro, uma caminhonete com 60 litros, 50 litros, no máximo 80 litros, você já enche o tanque. Agora, imagina agora o tanque de um caminhão, de uma carreta. Né? O meu, os dois tanques aqui da minha carreta, dá em torno aí de 850 litros, mais ou menos. Né? Mas tem gente que tem um tanque auxiliar atrás da gabine. Um tanque desse aí, pessoal, vai dar sabe quantos litros? Mil, mil e quinhentos litros um caminhão desse. Mas eu vou colocar entre um e outro. Mil litros de combustível por viagem, por semana, que é o meu caso, que vem aqui no Rio. Volto, né? Meu irmão vem comigo, a gente volta. Então eu vou citar aqui, no caso, mil litros de óleo diesel. O governo tinha anunciado uma alta de setenta e oito centavos no litro do óleo diesel. Isso, a cada mil litros de combustível abastecido, a gente vai ter um gasto a mais de quanto? Sete centos e oitenta reais. Né? E isso é pra quem tá falando que a gente tá chorando por micharia. Pra os postos oportunistas que chegou a aumentar um e vinte ou mais, esses mil litros de combustível corresponde a mil e duzentos reais a mais. E agora em setembro, que é o mês de entrar... O grosso. Né? Coloca mais onze centavos aí em cima, pessoal. Então de um e vinte, um e trinta. Então vai ser um gasto de mil e trezentos reais a mais. Que é o que a gente gasta. Não dá pra aceitar um aumento desse no óleo diesel. Porque o óleo diesel é um insumo pra trabalho. A gente usa o óleo diesel pra transportar o progresso do país. É pra transportar hortaliças, né? Frutas e verduras pros ceasos, pros supermercados. É pra transportar combustível pros postos de combustível. Pra você também poder abastecer o seu carro de passeio, poder passear com a sua família. É pra transportar pneu pra você pôr no seu carro. É pra transportar roupa. É pra transportar alimentos. É pra abastecer as prateleiras do supermercado. Pra hora que você chegar lá, tá tudo lá bonitinho pra você poder comprar. É pra abastecer o açougue. Pra quando você chegar lá, ter uma carne fresquinha. Pra você poder comprar, levar pra sua casa. Então eu acho que onerar uma coisa em cima do óleo diesel, tudo quanto é abordoada, pau no óleo diesel, pau no óleo diesel, pau no óleo diesel. Gente, as transportadoras, as grandes, elas vêm carregar aqui, no caso que eu tô carregando na Gerdau de novo aqui. A Gerdau automaticamente aumentou o óleo, ela já repassa pra transportadora. Só que a transportadora, ela faz igual os oportunistas dos postos de combustível. Ela segura aquele reajuste que ela teve. Uma semana, duas, vai carregando a gente ali naquele preço antigo. Pra depois fazer um pequeno reajuste. Ela não reajusta o certo, o total. É igual o posto de combustível. Quando o óleo aumenta, anunciou o aumento pra amanhã, ele já aumenta hoje. E é pra aumentar 78, eles aumentam 1 real. 1,20. Agora é pra aumentar 11. Vamos ver quantos que eles vão aumentar. A transportadora faz desse jeito. A hora que dê o aumento do combustível e ela repassa o aumento pra transportadora, a transportadora espera um pouco pra depois repassar o aumento pra nós, autônomos. Então, o caminhoneiro autônomo, ó, toda vez ele se lasca. Toda vez ele, ó, ele toma, ele toma, ele toma, ele toma. E aí, na hora que o óleo desabaixa, gente, é no mesmo dia a transportadora já quer abaixar o frete. Ela já quer abaixar o frete, é na hora. Ela não espera aquele prazo, não. Ela já quer abaixar ligeiro. Então, por isso que sempre o caminhoneiro autônomo, ele tá se lascando com isso. E esse grosso aí, de setembro, vai entrar no rabo de quem? Não é só do autônomo. Não é só da transportadora. Vai entrar no consumidor final. No seu que tá assistindo esse vídeo. Quando você for lá no supermercado fazer a sua compra, o alimento vai tá mais caro na prateleira do supermercado. Quando você for no posto de combustível abastecer o seu veículo, além do aumento da transportadora, vai ter um aumento no transporte. O que vai aumentar o combustível lá na bomba pra você. Gente, por quê? Porque agora, em setembro... Vai entrar o grosso. E agora só tá começando a entrar o grosso, pessoal. Viu? Tá só começando. Porque agora é 11 centavos. E ainda falta mais 22 centavos pra vir em dezembro ou em janeiro. Aí vai acabar de empurrar o grosso também. Aí vai acabar de arrebentar as pregas tudo. Porque não tem quem vai aguentar isso daí. Não tem ser humano que vai aguentar isso aí. Eu quero ver até quando o brasileiro, o caminhoneiro autônomo, as grandes transportadoras vão segurar pra não fazer uma paralisação de caminhoneiros. Porque é só aumento e mais aumento e mais aumento e mais aumento. E o presidente da Petrobras já avisou que vai fazer quantos reajustes forem necessários. Então, pessoal, nós estamos lascados e mal pagos. E sabe pra quê que estão antecipando essa reoneração nos combustíveis? É pra cobrir aquele gasto que o governo teve pra poder dar dinheiro pras montadoras, vender carro popular mais barato. É. Esses 11 centavos que vai entrar é pra cobrir aquele rombo ali. Então, ou seja, o governo nunca dá nada pra ninguém. Ele dá com a mão e toma com a outra. É igual o diabo. Ele dá uma banana e quer tomar um cacho. É dessa forma que funciona. Ah, o governo baixou o preço dos carros. Mentira. Baixou bosta nenhuma. Agora ele vai tomar os 11 centavos por litro de combustível pra poder cobrir o gasto que ele teve lá com as montadoras pra dar o desconto no valor do carro popular. Então, pra quem tava achando aí que o amor venceu, agora tá baixando o preço do carro, negativo. O valor do preço do carro vai sair nas costas de quem aqui, ó. De quem abastece caminhão. É, de quem usa óleo diesel pra trabalho. É a gente que vai ter que bancar. Não é o governo que tá pagando. Não é o governo que tá baixando. Isso aí tá vindo em cima do caminhoneiro. Do autônomo, da transportadora. Tá vindo em cima de nós. Então, pessoal. Realmente, agora em setembro, começou a entrar o grosso. E, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Pra você que ficou aguardando até agora, né? Vamos ter aquela atenção diferenciada. É, chegou o momento de mandar pra você aquele abraço. E o primeiro abraço de hoje, pessoal, vai pra ele. Inácio Peixoto, que é realindão. Manda um abraço. Inácio, Curitiba, no Paraná. Aí, Inácio, aquele abraço, meu irmão, pra você, seus familiares, seus amigos e a toda a população da linda e bela Curitiba, no Paraná. E o próximo abraço vai pra ele. Feijãozinho.bibifiona. Por gentileza, manda um abraço pro Feijãozinho, Bibi e Fiona. E rádio Peludinho FM de Campinas. Locutor Mano Groselha e Mano Lindão. Obrigado pelas informações, QRA Lindão. Aí, pessoal, mandar aquele abraço, então, aí, né? Feijãozinho, Bibi e Fiona. E também aí, né, pro pessoal aí da rádio Peludinho FM da cidade de Campinas. E também, né, pro Mano Groselha e o Mano Lindão, né? Que é o meu xará, ele é o segundo lindão que eu conheço, né? Eu só conhecia eu. Agora, tô conhecendo mais um Mano Lindão aí da cidade de Campinas. Então, aquele abraço a todos vocês, né? E também, a linda e bela cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E o próximo abraço vai pra ele. John Lima, manda um abraço pra John Lima e Maria Rosa, de Jequié, Bahia. E nosso canal Humor de Casal. Todo dia segue você desde muito tempo. Moro do lado da BR-116, Jequié. Grande Mano, estamos com você. Aí, John Lima e Maria Rosa. Aquele abraço do canal QRA Lindão a todos vocês, né? A linda e bela cidade de Jequié, na Bahia. E também ao canal Humor de Casal. Aquele abraço do canal QRA Lindão. E o próximo abraço vai pra ela. Francisca, manda um abraço pra mim. Francisca, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Aí, Francisca. Aquele abraço, filha, pra você, seus familiares, seus amigos. E a toda a população da linda e bela Aparecida de Goiânia, no Goiás. Aquele abraço do canal QRA Lindão. E o próximo abraço vai pra ele. Valdir Limonte. Manda um alô pra Valdir Limonte, de São José da Bela Vista, São Paulo. Aí, Valdir. Aquele abraço, meu irmão, pra você, seus familiares, seus amigos. A toda a população da cidade de São José da Bela Vista. Inclusive, o avô e o avó da minha esposa moram aí em São José, né? Que vai sendo aí o Luiz Dias, né? Que era motorista da ambulância aí por muitos anos. E a dona Lúcia Prado, costureira, que manja pra fazer um rango, olha. Igual ela, não tem no mundo. Então, já vou aproveitar aqui e mandar aquele abraço também pra vó Lúcia e o vó Luiz. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Fábio Lelis. Fala comigo, meu parceiro. Manda um abraço pra mim. Sou o Fabinho dos 710. Aí, Fabinho. Aquele abraço, meu irmão. Pra você, seus familiares, seus amigos. E esse 710 aí, bacana, né? Meu sonho é um dia poder comprar outro 710. Eu já tive um e quero fazer um projetinho no 710 aí futuramente. Quem sabe? Positivo? E o próximo abraço vai pra ele. Genival Braga. Quer realindão? Bom dia, meu irmão. A paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Manda um abraço pra nós em Buíque, no Pernambuco. Aí, Genival, aquele abraço, meu irmão, pra você, familiares, amigos e a toda a população de Buíque, no Pernambuco. Aquele abraço do canal, que é realindão. E o próximo abraço vai pra ela. Katia Katia. Manda um abraço pra Katia do Iburá, no Recife. Aí, Katia. Aquele abraço, filha, pra você, seus familiares, seus amigos e a toda a população de Iburá, no Recife. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Combate contra o pecado. Lindão, eu também beso pra você mandar um abraço para o meu sobrinho, Edmilson, que trabalha também com carreta. Moro em Ibaté e sou o Rubens. Abraços, lindão. Aí, Rubens. Aquele abraço pra você, seus familiares, seus amigos. Em especial, né, pro seu sobrinho aí, né, Edmilson, que também trabalha com carreta. Aquele abraço do canal, que é realindão. E também estendeu o abraço aí, né, a toda a população da Linda e Bela e Ibaté. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Alberto Salvador. Bom dia aí, Maguila. Manda um abraço para o Alberto Ceará. Aí, Alberto. Aquele abraço pra você, seus familiares, seus amigos e a toda a população aí, né, do Linda e Bela Estado do Ceará. Aquele abraço do canal, que é realindão. E o próximo abraço vai pra ele. Fábio Henrique. Fala aí, que é realindão. Manda um abraço pra Vila Progresso, na Zona Leste de São Paulo. Aí, Fábio. Aquele abraço, meu irmão, pra você, familiares, amigos e a toda a população da Vila Progresso, na Zona Leste de São Paulo. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Caramuxa. Sou novo no canal, lindão. Também peço um abraço aqui pra Brasília, Distrito Federal. João Menezes, QRA Caramuxa, Brasília, Distrito Federal. Cristal Mônica Eloy. Aí, João Menezes. Aquele abraço, meu irmão, pra você, familiares, amigos, a toda a população aí, né, da Linda e Bela Brasília, no Distrito Federal. E também aí, né, pra Cristal Mônica. Aquele abraço do canal, que é realindão. E o próximo abraço vai pra ele. Marcos Lemão. Tamo junto do Tapete Preto. QRA Lindão, manda um abraço pra nós aqui de Limeira, São Paulo. Tamo junto. Lemão. Aí, Marcos. Aquele abraço, meu irmão, pra você, seus familiares, seus amigos, a toda a população da linda e bela cidade de Limeira, no interior do estado de São Paulo. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Hélio Romano. Boa noite, lindão. Na Lemão, os caminhoneiros são abandonados há muito tempo. Não tem estrutura nenhuma. Nos últimos anos, a única organização é a criminosa. Infelizmente. Um forte abraço e aguardo o seu abraço. Carangola, Minas Gerais. Aí, Hélio Romano. Aquele abraço, meu irmão, pra você, familiares, amigos e a toda a população da linda e bela cidade de Carangola, em Minas Gerais. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Vicente Paulo. Manda um abraço, lindão. Vicente Paulo Guedes, de Cubatão, São Paulo. Caminhoneiro aposentado. Admiro muito a sua luta pela sofrida categoria. Aí, Vicente. Aquele abraço, meu irmão, pra você, seus familiares, seus amigos e a toda a população aí, né, de Cubatão, em São Paulo. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Alexandro Caetano, que é real, lindão. Manda um abraço pro Sandrinho, da 112, aqui de Piracicaba. Aí, Sandrinho. Aquele abraço, meu irmão, pra você, seus familiares, seus amigos e a toda a população da linda e bela Piracicaba, no interior do estado de São Paulo. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Félix Antônio. Parabéns, lindão. Você não é 10, você é 1.000. Manda um abraço pra todos os companheiros de Vitória, de Santantão, no Pernambuco. Um beijo no seu coração. Aí, Félix. Aquele abraço pra você, familiares, amigos e a todos os companheiros, como disse você, né, aí da linda e bela Santantão, no Pernambuco. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Leonildo Santos. Bom dia, lindão. Aqui de São Luís do Maranhão. Manda um abraço pra nós aqui. Que Deus lhe abençoe. Aí, Leonildo, aquele abraço, meu irmão, pra você, familiares, amigos e a toda a população de São Luís do Maranhão. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ela. Angélica. Bom dia, lindão. Angélica de Rio Claro, por cá. Manda um abraço pra nós, rioclarenses. Tenho todo respeito e admiração pela classe dos caminhoneiros. Abraço. Angélica, né, que é figurinha carimbada aí no canal, né, tá sempre participando com a gente. Gente, Angélica, aquele abraço pra você, familiares, amigos e a toda a população. Rio Clarece, como você pediu, aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Foi pedido aí pela Natalina. Bom dia, mande um abraço pro meu filho, Odair. Ele trabalha com transporte de cana em Araras. Natalina, aquele abraço pra você, seus familiares, seus amigos, a toda a população aí da linda e bela Araras, em São Paulo. E em especial pro filhão Odair, né, que trabalha aí na puxada aí, né, da cana de açúcar. Aquele abraço. E o próximo abraço vai pra ele. Alan, fala aí, lindão. Sou de Florianópolis, mas moro nos Estados Unidos há dois anos. Trabalhei 33 anos no 40 Janelinhas. Manda um abraço pro Alan. Aí, Alan, aquele abraço pra você, seus familiares, seus amigos, a toda a população da linda e bela Florianópolis, famosa Floripa. Aí, né, Instanta Catarina, aquele abraço do canal QRA Lindão. E pra finalizar, né, pessoal, a sessão de abraço de hoje, talvez o seu nome não surgiu no vídeo de hoje, mas vai surgir no próximo vídeo. É só ficar ligadinho nos próximos vídeos, pessoal, que o seu nome pode surgir a qualquer momento. Paulo César, fala aí, lindão. Manda um abraço. Sou de Araraquara, QRA Paulo César, puxador de barriga de aço. Eita nóis. Abraço. Aí, Paulo César, aquele abraço pra você, familiares, amigos e a toda a população de Araraquara. E também vou estender aqui, né, a todos os barrigas de aço do nosso Brasil, aquele abraço. Bom, pessoal, esses foram os abraços de hoje, né, esse foi o vídeo de hoje. Se o seu nome não surgiu agora, pode ser que surja no próximo vídeo. E é só você ficar ligadinho. Positivo? A gente segue por aqui, colhendo novas informações, editando novos vídeos. Lembrando pra você que assistiu até o final, não se esqueça. Deixe o seu like no cantinho esquerdo, naquele joinha, pra continuar fortalecendo o nosso canal. Positivo? Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri